Bom dia, bem-vindos às 25 perguntas a Elisa Ferreira. Elisa Ferreira é Comissária Europeia para a Coesão e Reformas e vai estar connosco na próxima hora e meia, nesta ideia do Clube de Jornalistas de entrevistar algumas personalidades no ano em que o Clube faz 40 anos e o 25 de Abril também fará 50 anos. Estamos já, aliás, no período das comemorações dos 50 anos de democracia. Esta é uma iniciativa do Clube de Jornalistas feita em parceria com a Agência Lusa e com a Escola Superior de Comunicação Social e em todas estas sessões há sempre 5 jornalistas que são os responsáveis pelas tais 25 perguntas. Nesta entrevista a Elisa Ferreira vão estar comigo o Francisco Sarsfield Cabral, que é o jornalista decano dos jornalistas de economia em Portugal, a Helena Garrido, o Paulo Barriga, a Joana Nunes Mateus e a Maria Deus Rodrigues, todos eles bastante especializados em assuntos europeus e económicos. A primeira pergunta cabe exatamente ao Paulo Barriga. Eu não tenho uma pergunta, tenho primeiro uma história para contar, depois tenho uma pergunta e depois faço-lhe um convite também, se não se importar. Eu vou ler porque a história pode falhar qualquer coisa. Um destes dias me tive a falar com os meus vizinhos à porta de casa e lá onde eu moro, que é em Baleizão, que é uma pequena aldeia entre Beja e Serpa. Digo que agora é pequena porque já teve 3 mil habitantes, mas nos últimos censos de 2021 restavam 884 pessoas. Naquela zona é possível que ainda hoje se encontre algum pedacinho de terra onde não existam olivais ou amendoais. O terreno está completamente modificado ao nível, pelo menos, da paisagem. É lá que está o maior olival do mundo no Sortigo, está o maior lagar do mundo que existe de facto a elaborar, para além de outras grandes dimensões que também existem naquela zona. Ou seja, graças ao Alqueva, Baleizão transformou-se no epicentro da produção do azeite e do cultivo de azeitona em Portugal, um setor que só no ano passado rendeu mais de 600 milhões de euros em exportações. Eu comecei a fazer contas depois de falar com os meus vizinhos e numa estimativa muito lisonjeira, cheguei a esta conclusão. Entre o produto exportado e o comercializado internamente, Baleizão terá emprestado mais de 100 milhões de euros à economia nacional. O que nas minhas contas, merceiro, resulta em qualquer coisa como cerca de 113 mil euros de PIB per capita, por cada um de 1884 habitantes da minha aldeia. Ou seja, temos o dobro do PIB dos Estados Unidos da América e ultrapassamos um bocadinho o Luxemburgo, que é o país mais rico do mundo. Portanto, esta é a história que lhe tinha para contar. Agora faço-lhe uma pergunta. E a pergunta é dirigida a duas entidades ao mesmo tempo, mas na mesma pessoa que está sentada aqui mesmo à minha frente. E a atual Comissário Europeu e a ex-Ministra do Planhamento, na altura, precisamente em que foram fechadas as comportas da barragem do Alcávio. Faz algum sentido termos feito o maior investimento hidroagrícola da Europa? Gastámos mais de, só na regra primária, 2,5 mil milhões de euros. E as empresas beneficiárias agora, da água e de todo este investimento, não deixarem um cêntimo na economia local, porque têm todas elas sedes fiscais e sedes sociais no estrangeiro e fora daquela região. E esta é a pergunta que lhe faço e o convite é este, eu gostava muito, mas mesmo muito de a convidar pessoalmente a visitar a minha aldeia, para que pudesse se confrontar com as pessoas mais ricas do mundo, de forma estatística, claro. Pronto, deixo-lhe este convite, a pergunta e a história foi contada. Muito obrigada, antes de mais nada, antes de mais nada, muitos parabéns aos jornalistas e ao Clube dos Jornalistas. Depois, sobre a sua pergunta, ela tem duas dimensões. Uma é o que é que é isso de desenvolvimento regional. E se me pergunta se o Alqueva valeu a pena, eu tendo a dizer que sim. Foi uma decisão complexa, que foi tomada na altura pelo governo que eu integrei. A decisão, lembro-me, de João Cravinho, pai, avançar com muita determinação. Eu tinha nessa altura a pasta do ambiente e há uma coisa que é verdade, é que se teve todo o cuidado, em termos ambientais, em fazer um projeto que fosse o menos destruidor da natureza que fosse possível. Acho que se conseguiu, com todo o tipo de cuidados. Eu tive a oportunidade de ir, exatamente, visitar o Alqueva em junho. Levei lá os meus colaboradores do gabinete, que são de muitos países da Europa. E nós vimos que, de facto, mesmo em termos de biodiversidade, o Alqueva trouxe imensa vida àquela terra e, portanto, acho que valeu a pena, continuam a fazer o acompanhamento de algumas espécies, têm um elevador de peixes, têm uma superfície inundada que também fornece energia porque há painéis solares flutuantes e, portanto, há, de facto, ali uma dinâmica enorme e a dinâmica que referiu também econômica e, digamos, mostra exatamente o valor acrescentado deste projeto e não foi fácil. Não foi fácil negociar o estudo de impacto ambiental, assim como não foi da Ponto Sobre o Tejo, mas, enfim, acho que se conseguiu um bom resultado. Dito isto, há uma outra dimensão, é o que é que o país faz com um investimento daquele tipo, que, de facto, resolveu uma quantidade de atrasos no desenvolvimento. E isso já tem a ver com uma série de outros aspectos que é difícil sintetizar. Um deles é onde é que as empresas declaram os seus lucros e há um dossiê que é um dossiê importante a nível europeu. Há agora alguns progressos que estão a ser feitos na base do que foram as decisões e os acordos em termos da OCDE, mas, de facto, continua a ser possível, apesar de todos os controlos em termos europeus relativamente a ajudas de Estado, que agora também já estão muito flexibilizadas, mas que, enfim, se espera que continuem a ser a norma, a seguir isenções fiscais e as empresas têm todos os, digamos, os incentivos naturais a irem declarar os seus lucros onde as vantagens fiscais são maiores e isso, aliás, é considerado pelos próprios gestores das empresas com boa gestão, uma vez que é de algum modo tolerado. Há a esperança de que, e acabamos de tomar, enfim, nesta semana, na reunião do colégio, exatamente algumas medidas no sentido de limitar as transferências de lucros dentro do próprio grupo empresarial, portanto, aquilo que em inglês se chama transfer pricing. Há decisões sobre isso, há decisões sobre a harmonização da base tributária, mas não há dúvida que há uma quantidade de países que, em matéria fiscal, requer-se de unanimidade na Europa e que vivem um bocadinho de gerar esse tipo de vantagens comparativas em termos de fiscalidade, isentando partes substanciais da matéria coletável conforme as suas próprias características e interesses. Alguns casos são royalties, outros casos são formação profissional, isentam e, portanto, as empresas têm essa tendência. Há uma outra dimensão que eu acho que também é importante no caso do Alqueva, é de facto nós não matarmos a galinha dos ovos de ouro e isso requer um cuidado muito especial em termos de contaminação de solos, em termos de qualidade do trabalho que é contratualizado para essa zona e tudo isso são dimensões que o próprio país tem de organizar, tem de gerir, precisamente porque uma vez, digamos, o que os fundos estruturais permitiram foi que se desbloqueasse uma situação que era de desertificação absolutamente instalada, desertificação humana e desertificação também em termos ambientais e vegetativa, não é? E, portanto, eu acho que esse contrariar e a gestão da água acho que é muito importante, sobretudo quando nós temos na nossa frente períodos de grande seca e de grandes situações extremas, ou seca ou dilúvio. Portanto, quanto a uma visita e eu tenho todo gosto em ir, eu gosto muito do Alentejo, mas como lhe disse, estive lá em junho e, portanto, é uma questão de agendarmos. Francisco. Doutora, eu sou a doutora Elisa Ferreira. Vista de Bruxelas, como é que aprecia a evolução recente da economia portuguesa? Olha, a economia é uma pergunta simples, mas cheia de conteúdo. Portugal, antes de mais nada, Portugal é um país respeitado ao nível da União Europeia. É respeitado, é influente. A diplomacia portuguesa é muito reconhecida. Às vezes perguntam-se como é que um país como Portugal, que não é um grande país, conseguiu eleger um presidente da comissão, como é que consegue ter um presidente das Nações Unidas, um secretário-geral das Nações Unidas. Portanto, é um país respeitado e é um país considerado maduro. Nesse aspecto, há aspectos que não têm a ver exatamente com a economia, mas que dão uma imagem do país. A maneira como Portugal geriu e reagiu, por exemplo, na pandemia, com um nível de vacinação máximo em termos europeus, com ordem, tudo leva a crer que é um país estável, velho, maduro, no sentido velho, não no sentido decrépito, mas um país em que se pode confiar, de algum modo, um país equilibrado. Depois, um país muito estável politicamente, porque, de facto, por muito que aqui eu vejo que escrevem permanentemente sobre grandes dramas internos, em termos europeus, há uma enorme leitura de uma enorme estabilidade, de uma possibilidade de fazer consensos. Na economia, um país que sofreu muito durante aquele período da Troika, reagiu, sofreu, digamos, uma quebra muito grande do produto, que progressivamente vai melhorando. É evidente que se percebe, e sobretudo que é em trabalhar os números, que há muito trabalho ainda a fazer, há muita recuperação econômica a fazer, há, de facto, muita imigração, muito qualificada, que neste momento se sente em toda a Europa. E, portanto, é, mas comparado com os países vizinhos, digamos, que também, de algum modo, acompanham este tipo de tendências, porque, de facto, o que se passa em Portugal mesmo, em termos de dificuldade em avançar mais, em termos de competitividade, também é partilhado pela Grécia, é partilhado, em parte, pela Espanha, é partilhado, em parte, pela Itália. Portanto, há aqui, de facto, qualquer coisa nestes modelos que tem dificuldade em avançar para as novas áreas, mas um país que é sério e que, nomeadamente, em termos de contas públicas, o esforço que foi feito e a seriedade com que se assume que os déficits não são mais apanagem da economia portuguesa, também ajuda a credibilizar o país, também nos mercados financeiros. A própria crise bancária acabou por ser gerida, de haver um equilíbrio e, portanto, eu acho que Portugal tem um bom perfil, é respeitado e, de facto, tem também protagonistas muito importantes. Guterres, falei já de dois. Guterres, de facto, é uma grande presença, mas também o primeiro-ministro de Portugal, que é um homem talvez o mais experiente, o mais consensual, o mais moderado, mas também o mais dinâmico dentro dos chefes de Estado e de Governo que, neste momento, estão ativos na União. Isso dá-lhe um enorme prestígio. Portanto, é um país bastante respeitado, embora não seja, de facto, aquele país fulgurante, mas, às vezes, esses fulgores também escondem muitos desequilíbrios e muitas políticas insustentáveis. Portanto, é a imagem que eu tenho. Nós somos respeitados, a doutora Elisa Ferreira, mas, em Portugal, estamos confrontados com um problema de crescimento, nomeadamente dos salários. Consegue perceber porque é que os salários em Portugal não sobem ou são tão baixos? É uma pergunta muito difícil de responder e, sobretudo, com um tempo muito limitado e acho que nós todos, enfim, sabemos como é difícil. A verdade é que, de facto, me parece que perdermos a gente nova que, neste momento, foi qualificada, onde tanto se investiu, precisamente porque os salários, vamos ver uma coisa, os salários são altos ou são baixos? Os salários, a questão que, para mim, é fundamental é se os salários permitem ou não alguma qualidade de vida às pessoas que os oferecem. E, cada vez mais, nós percebemos que isso não acontece e que, de facto, gerações que são qualificadas não conseguem, neste momento, encontrar, digamos, empregos e encontrar esquemas de vida que lhes garantam um mínimo de qualidade. Isto tem a ver, e eu ia só tocar dois pontos, precisamente para tentar lançar algumas pistas para debate, por um lado, a qualidade das empresas que surgem no mercado e a dificuldade que, muitas vezes, existe dessas empresas reconhecerem e tirarem todo o potencial daquilo que são os recursos humanos, tecnológicos, que estão disponíveis e que são disponibilizados a partir das universidades. Eu acho que também há uma lógica muito típica que é que a culpa é do governo. Há coisas em que a culpa será do governo, mas há coisas em que também temos de apelar à própria sociedade. Às empresas antigas, modernas, novas, eu não distingo setores tradicionais, pelo contrário, acho que, quando há clusters, há mais possibilidade. Quando há conjuntos de empresas do mesmo setor que se articulam, há mais condições para acrescentar valor. Esta ligação entre as universidades, os politécnicos, os centros tecnológicos, os centros de formação profissional e as empresas é uma área de aposta. Eu espero que o PRR, de facto, dê tudo aquilo que se espera em termos dessa ligação, porque não está a ser transmitido para a economia todo o valor acrescentado que potencialmente existe dentro das áreas de saber. E, portanto, de facto, isso permitiria acrescentar valor suficiente para pagar os salários correspondentes. A outra questão que tem a ver com a qualidade de vida, eu acho que tem muito a ver com o meu próprio ploro, isto é, o equilíbrio geográfico, que é uma coisa que em Portugal é muito difícil de abordar. Aborda-se de uma forma muito superficial, mas não se aborda com sinceridade. E, de facto, o que acontece neste momento é que os centros de aglomeração estão a expandir-se em mancha de óleo. Portanto, expandem, expandem, mas há uns desequilíbrios latentes que, se não forem resolvidos através de uma leitura territorializada, estimulando a tração de empresas, a criação de empregos noutros polos do país, vai matar os centros mais dinâmicos. Porque o custo do imobiliário, o custo de uma renda e os custos de transporte, daquilo que se chama commuting, não é ir de manhã e vir à noite, estão absolutamente dominados pelo setor, por exemplo, do turismo e do imobiliário. E isso gera custos que são insuportáveis, quer para a mão de obra desqualificada, que muitas vezes é aquela que está a servir alguns setores com salários muitíssimo baixos, onde é que essas pessoas vão viver. E aquela classe média qualificada, muitas vezes tende a ir a viver para os arredores, para os arrabaldes, e isto reflete-se também numa perda enorme, quer das pessoas que acabam por emigrar, quer das famílias jovens e perda demográfica. Portugal é um dos países que está a envelhecer mais rapidamente, a Europa neste momento estima-se que em 2050 terá menos de 35 milhões de cidadãos em idade ativa. 35 milhões é um país de gente ativa que desaparece. Já perdeu 3,5 milhões nos cinco anos recentes e Portugal é um dos países que está em perda demográfica. Porquê? Basta pensar se, de facto, uma família jovem tem condições para ter filhos, mesmo que queira. Entretanto, eu fiz visita e visitei, por exemplo, Bragança. Estão lá instalados 100, agora não sei se são 100, mas há volta, só para dar uma ordem de grandeza, de engenheiros e economistas, vindo num investimento de uma das Big Four, uma das quatro empresas de consultoria. Falando com as pessoas, elas diziam-me, bem, o salário não é alto, mas eu aqui consigo uma boa qualidade de vida e consigo ter uma família e, portanto, eu vim de Lisboa e estou aqui. Estive em Évora, encontrei também empresas que, entretanto, se localizaram em Évora. Falei em particular com aquela empresa que comprou a Embraer e, portanto, que agora não sei se é possível estar a dizer nomes, mas de qualquer maneira. E eles diziam, nós criamos 400 empregos bem pagos, de gente qualificada e é preciso agora que a dinâmica de habitação na zona envolvente substitua aquilo que eles estão a fazer, que é vir buscar pessoas de camionete, isto foi medido por eles, que eles vêm buscar pessoas de camionete a Setúbal para irem trabalhar e vêm entregá-las ao fim. Portanto, há toda uma possibilidade, mas isto requer o quê? Requer um pensamento estratégico e a combinação das várias valências. São as universidades ou os politécnicos combinados com os centros de acolhimento empresarial, com uma grande atenção em termos de formação profissional e uma grande atenção também por parte dos autarcas para criarem as oportunidades. Estive em Sernancelho, em Sernancelho, uma dinâmica empresarial enorme com empresas apoiadas. Posso dizer que a nossa proposta neste momento é que, enfim, as regiões que precisam desse tipo de dinâmica possam utilizar fontes estruturais para apoiar empresas médias e grandes, porque as pequenas empresas são bonitas, mas é preciso depois fazer o subir de grau em áreas tecnologicamente avançadas e, portanto, se de facto o Parlamento e o Conselho aprovarem, há outra oportunidade. Portanto, pensar o território de uma forma equilibrada é no interesse das zonas congestionadas, não é contra as zonas congestionadas. E posso lhe dizer também que algumas cidades europeias, estive a falar, por exemplo, com os gestores da cidade de Lyon, estão a apoiar outras cidades a oferecerem oportunidades de localização a empresas, a escritórios, porque eles próprios percebem que se continuarem a mancha de óleo vão ficar claustrofóbicos, no fundo. Joana Nunes Mateus tem uma pergunta que tem um pouco a ver com isto também, ao outro lado, se quisermos. E a continuar na emigração com E, nós somos um dos países com mais imigrantes da União Europeia e do mundo, à nossa frente só países que tiveram cataclismos ou guerras, que às vezes é difícil, as pessoas não percebem, Palestina, Síria, depois aparece Portugal lá na lista. E estava a falar e toda a gente aqui conhece pessoas que saem à procura de salários mais altos, melhores condições de vida, engenheiros, médicos, profissões tidas como classe média, classe média alta, reputadas, porque não têm dinheiro para pagar as contas da casa. E neste contexto eu queria lhe fazer três perguntas. Se faz sentido que os fundos estruturais continuem a apoiar empresas que pagam baixos salários, como o alojamento e a restauração? Se faz sentido que o governo português continue a oferecer benefícios fiscais aos estrangeiros para virem para cá viver? E se faz sentido haver estrangeiros ricos a pagarem menos impostos do que a classe média portuguesa, quando os serviços públicos que todos usufruem, carecem de tanto investimento? Sobre empresas e fundos, nós fazemos a gestão dos fundos estruturais em parceria com o Estado-membro. Estamos em democracia, os Estados decidem como é que querem fazer estruturar o seu próprio desenvolvimento. E, portanto, há uma contratualização e se me perguntar se é possível, com fundos estruturais, apoiar empresas que, por exemplo, não prestam atenção aos cuidados ambientais ou violam regras sociais e humanas e de direitos fundamentais, não é. Agora, o nível de salários é uma variável sobre a qual o que há é uma diretiva europeia que pede aos países para organizarem salários mínimos, etc. Portugal cumpre completamente. É uma opção do país se quer ou se não quer financiar determinado setor e em que condições. Portanto, de facto, a Europa funciona em parceria com o país, por isso é que há, e a Joana tem escrito muito sobre isso, digamos, os contratos plurianuais sobre as ideias gerais onde é que o país quer, de facto, investir e, portanto, é uma opção dos países. O nível de salários não é... Agora, é evidente que da parte da União Europeia há um interesse muito grande em financiar cada vez menos infraestruturas e Portugal tem, ao contrário do que muitas vezes se pensa, a porcentagem de fundos que vão para infraestruturas é relativamente pequena, embora, por exemplo, se for ver ao nível dos municípios, é capaz de ser muito grande e tem de se ver que infraestruturas e que escala, não é. Agora, é uma opção do país. Depois, a questão dos benefícios fiscais. Enfim, mais uma vez, é uma opção do país. É evidente que outros países se ressentem. Eu não vou pronunciar-me em termos de política interna do país. À primeira vista, é relativamente injusto. Ao mesmo tempo, a Europa está pejada de ofertas concorrenciais, não necessariamente para indivíduos, mas para empresas, como se sabe, e há bocado já referi a isso. Quer dizer, uma quantidade de países da Europa vive, entre aspas, e alguns são dos mais ricos da Europa, através da oferta em empresas, sabendo nós que o mercado interno é concorrência mais perfeita que se conseguir num mundo que não é de concorrência perfeita, mas um clima de concorrência, e as ofertas fiscais para pagar menos impostos são permanentes entre vários países da Europa e a Joana também sabe isso. E para mudar essa regra e esse princípio, é tal questão, é requerida a unanimidade. É evidente que os países que estão a beneficiar fortemente desse tipo de circunstâncias não fazem. Portanto, pode haver um problema interno que tem de ser abordado, não é uma violação da concorrência, poderá ter um problema de equidade e isso tudo, digamos, é uma questão a ser discutida e é uma opção do país. Portanto, as questões que me colocam não são europeias, são muito mais questões nacionais. Então, deixe-me só refazer a pergunta de um ponto de vista europeu. É uma boa estratégia sustentável de crescimento a longo prazo apostar no alojamento e na restauração e na atração de estrangeiros através de benefícios fiscais? Eu volto à lógica. O que é que o país quer? Eu acho que muitas vezes nós discutimos coisas muito de curto prazo. Como é que o país, o que eu pretendia dizer em relação ao que me está a questionar era o seguinte, qual é a visão do país, a visão de Portugal, como é que Portugal quer estar em 2030? O que é que nós queremos? O que é que nós queremos que seja diferente? O que é que nós queremos que seja igual? O que é que nós queremos manter? E, para mim, digamos pessoalmente, quando nós pegamos nestas várias gavetas de fundos e de apoios que são únicos, históricos e que não vale a pena voltar a repetir os montantes, quando nós olhamos para isto, temos de organizar estes instrumentos de maneira a atingir esse objetivo. Eu referia-me há pouco aos objetivos espaciais. Digamos, o que é que nós queremos? Queremos resolver os problemas de curto prazo das zonas que estão a sofrer de hiperaglomeração ou queremos, de facto, concentrar nessas zonas aquilo que só essas zonas podem fazer? Porque há, digamos, ecossistemas nos grandes polos urbanos que são únicos, mas não são os de ter o maior número de funcionários possível. É o valor acrescentado que pode aparecer de processos inovadores, por exemplo, utilizar a inteligência artificial na gestão da cidade, na gestão do tráfego. Inovação na maneira de gerir a energia, inovação na maneira de gerir os recursos naturais, inovação e nova tecnologia na maneira como tirar as pessoas que estão em bolsas de pobreza dessa situação de pobreza. Portanto, a parte da inovação ou acontece nos grandes centros que têm as universidades, que têm os centros financeiros, que têm o melhor que a sociedade tem, ou então eles esvaiam-se a fazerem infraestruturas banais que não têm nenhum valor acrescentado. Portanto, acho que isto tem de ser pensado a nível nacional. Sim. E é isso que pensa que ainda não está pensado, na sua opinião, levando até em consideração que muito recentemente introduziu uma nova expressão em Portugal, de que Portugal estava a viver a armadilha do desenvolvimento. Portanto, pensa que é por não se estar a encontrar, a não olhar para o longo prazo, que não conseguimos sair desta armadilha do desenvolvimento. Como é que pensa que podemos sair daqui? Parece que estamos bloqueados, não é? Não estamos assim do mesmo sítio, apesar de um discurso muito otimista de convergência, quando verdadeiramente não é assim, pelo menos que se reconhece. Essa noção da armadilha do desenvolvimento é uma noção que aparecia aqui à lei na literatura, sobretudo sobre desenvolvimento regional, e que ficou muito patente num relatório que, periodicamente, se tem de fazer e aquele que eu pude fazer foi o oitavo relatório da coesão. E esse relatório, que é muito interessante, que se pode tirar da net, mostra exatamente, da rede, mostra exatamente que, não só aqui, mas numa série, digamos, eu tenho uns mapas, depois lhes posso deixar, que são muito elucidativos. Isto é, o extremo ocidental e sul da Europa, e o leste da Europa têm características, quando se pensa em acesso a fundos estruturais, têm características semelhantes, porque têm umas zonas, umas manchas muito grandes de áreas, de zonas que não têm, em termos de rendimento per capita, mais do que 75% da média da União. Há 40%, há 50%, portanto há 60%, mas são as regiões de preocupação. No entanto, quando se vai ver as taxas de crescimento nos últimos 19 anos, enquanto essas regiões, que ainda estão atrasadas, crescem a taxas altíssimas, as regiões que estão do lado sul e ocidental crescem a taxas praticamente nulas, estagnadas. Que é o nosso caso. E Portugal está basicamente, portanto, há elementos que podem ajudar a explicar, mas o explicar o diagnóstico, interessa se nós conseguirmos através dele encontrar a saída, o diagnóstico só por si, enfim, tem uma importância relativa. Há razões explicativas, há adesão ao euro, que trouxe um impacto, há o impacto diferenciado da crise de 2008 e das dívidas soberanas, há, digamos, uma habituação a fundos estruturais, há até a concorrência desses novos espaços, porque, de facto, eles apareceram com uma oferta de mão de obra ainda mais barata, benefícios fiscais, e há inovação e taxas de crescimento. Portanto, há muitas empresas de investimentos estrangeiros que se deslocaram para aí. E, portanto, há mil e uma razões. Há o impacto do perfil produtivo, impacto da China nos mercados mundiais, a entrada na Organização Mundial de Comércio, há N razões. Dito isto, não se pode, há uma coisa que, dizem que foi o Weinstein que disse, mas não se pode, não é inteligente esperar resultados diferentes, continuando a fazer exatamente o mesmo que se fazia antes. Portanto, há qualquer coisa que tem de mudar nestas nossas realidades, de maneira a tirar mais... Nas políticas públicas, nomeadamente. Públicas e privadas e de postura. Eu há bocado falava das empresas, porque, digamos, o governo não pode fazer tudo. Os novos empregos para, digamos... Mas acha que o governo não pode fazer tudo, mas está a fazer o suficiente, na sua opinião? Eu não vou estar aqui numa discussão de apreciar governos. Eu acho que o governo português é muito prestigiado, é muito estável, tem gente extraordinariamente competente. O que temos de ver é se nós, coletivamente, e também os empresários, e também as universidades, e também os centros tecnológicos, e talvez os formadores profissionais, estamos todos a fazer de uma forma articulada e harmónica aquilo que o Portugal tem que fazer, e se todos nós estamos a dar o melhor de nós. E estamos? Às vezes, não tenho valores para dizer sim ou não. Agora, seria injusto. Como sempre, há políticos que não são sérios e políticos que são sérios. Há jornalistas que não são sérios, há empresários que estão a fazer um trabalho espantoso e, portanto, têm de ser, de facto, estimulados, continuados e tudo isso. E não são só PMEs. São PMEs. Há núcleos que têm de ser reconhecidos. Há presidentes de Câmara que estão a fazer trabalhos excepcionais, que, inclusivamente, têm aquela atitude voltando, por exemplo, ao Douro. Eu ouvi num discurso algo que é extraordinariamente interessante num país que tem um nível central e depois tem municípios. Isso também já é uma espécie de curiosidade em termos europeus, porque todos os países normalmente têm um nível intermédio, mesmo a Grécia tem um nível intermédio, mesmo a Dinamarca, mas Portugal optou por isto. Portanto, tem muita atomização. E eu ouvi no discurso público que foi feito, o presidente da comunidade intermunicipal dizia que nós somos 200 mil no interior do país. 200 mil é uma cidade, portanto, cada um destes municípios tem de se posicionar como se fosse uma freguesia de uma grande cidade e temos de trabalhar em conjunto. Isto é um sinal de uma visão que não é fácil, não é normal, porque, de facto, depois o que acontece é o desprestígio dos fundos estruturais quando as pessoas falam das rotundas. Bom ponto para passar à Joana. Estamos aqui em sintonia. Que é esta falta de articulação que estava a falar e que eu estava aqui a tentar quantificar em números, que é desde a adesão à União Europeia, Portugal já recebeu mais de 157 mil milhões de euros, isto era até o ano passado, portanto já devemos ir em 160 mil milhões de fundos europeus para apoiar o desenvolvimento do país. Até ao início deste século o PIB per capita português aproximou-se do padrão europeu, na década de 90, convergiu até 85% da média europeia, quando mudámos de século. A ministra do planeamento chamava-se então Elisa Ferreira. Nessa altura, alguma vez lhe passou pela cabeça que passaríamos as décadas seguintes a divergir da Europa e que chegaríamos a 2022 com um PIB per capita de 77%, 27% da média, portanto mais baixo, prestes a ser ultrapassados pela Roménia. Joana, vamos ver, Portugal, se pensarmos o que era Portugal, ainda há pouco a Joana dizia que nasceu no 25 de Abril ou por volta dessa altura, se pensar o que era Portugal antes da União Europeia e depois da União Europeia, não tem nada a ver. Nada a ver. É que não são só as infraestruturas, são as infraestruturas humanas. Se pensarmos o que era a taxa de mortalidade infantil nessa altura, hoje Portugal está melhor que a Alemanha, na altura tinha uma taxa de mortalidade infantil impossível, tripla talvez da Alemanha. E são as atitudes, a cultura de prestação de contas, a cultura da monitorização, tudo isso mudou radicalmente. Portanto, vamos ver, nós fizemos uma boa utilização dos fundos estruturais. A máquina de gestão é a máquina que o país optou democraticamente por ter e que é uma máquina muito atomizada. Isto é, eu também digo isto muitas vezes, nós antes das revoluções liberais, portanto, Portugal tinha 600 municípios à volta disso. Com a reforma do Mousinho desceu para 298 porque havia o telégrafo e porque havia o comboio e nós neste momento temos 308. E portanto, não admira que quando nós queremos gerir fundos estruturais para apoiar investimento público, nós temos o nível central e depois temos o nível atomizado dos vários municípios. E muito fazem eles porque, de facto, em políticas de proximidade, eles são absolutamente essenciais e estão absolutamente fora de causa. Quando estamos a falar de investimentos que requerem escala, quando estamos a falar de politécnicos, quando estamos a falar de centros de acolhimento empresarial, quando estamos a falar de formação profissional, quando estamos a falar de qualidade de vida urbana, nós temos de lhe dar um bocadinho de escala. Portanto, é a favor da regionalização, parece-me já falou. Eu já pronunciei sobre isso o suficiente. Agora, enquanto comissária, eu tenho de respeitar as opções dos países. Portanto, o país é isto que quer e é com isto que nós trabalhamos. E, aliás, quando eu estava, quando eu era ministra nessas referências que fez, nós, para resolvermos o problema da água, que o que acontecia era que ao longo dos rios havia as captações do município ajusante, calhavam no sítio da rejeição do efluente do município amontante e, portanto, duplicava-se ou triplicava-se os custos, tivemos de criar artificialmente empresas e inspirei-me, digamos, tenho esta preocupação em legislação que vinha do governo anterior, mas, de facto, fundos estruturais foram para implementar isso e aquelas estruturas com escala que permitem, de facto, quer dizer, depois foram juntas nas águas de Portugal, mas as águas do Douro e Paiva, as águas de Sotavento, do Barlavento, portanto, precisamente para dar escala. Isso tiveram de ser sociedades entre a administração central e os municípios, porque senão, digamos, não se pode pedir coisas que ficam para além da escala municipal. E o Presidente da Câmara quer ser eleito no fim de quatro anos, portanto, ele não pode estar a dizer, não, eu agora abdico de fazer aqui esta obra porque vou fazer a obra ali no município vizinho que me vai resolver parte do meu problema. Isso requer, de facto, um nível… E os municípios, honra-lhes seja feito, através das comunidades intermunicipais, as CCDRs, digamos, mas não têm nem orçamento na legitimidade para assumirem alguma dimensão. Pronto, é isto um bocadinho também que… É discutível nesta área dos fundos e temos aqui várias perguntas. Muito relacionado com essa questão dos fundos, sim, o país está muito diferente e ficou muito diferente, mas, de facto, nós quando olhamos de 2000 para cá, as diferenças não são tão, não sei se concorda, é uma questão, não são tão significativas. E a minha questão era um pouco se consegue identificar que benefícios é que conseguimos retirar, ou temos conseguido retirar, nas últimas duas décadas. Eu, pelo que percebo do que disse, está na atomização do país um dos problemas para potenciar os fundos europeus. Será que podíamos retirar mais benefícios? Porque, nesta última duas décadas, o país não ficou assim tão diferente, mas não. É mais fácil explicar ou fazer evidenciar as mudanças do país quando nós temos grandes infraestruturas. E neste momento, portanto, nós olhamos para a Ponto de Sobre o Tejo, nós olhamos para os metros, nós olhamos para as autoestradas e isso é muito fácil. Mas, em contrapartida, desculpe-me interromper, em contrapartida, nós hoje o que vemos, basicamente, é fundos europeus, de facto, muito atomizados, com infraestruturas muito próximas umas das outras, por causa dos municípios, infraestruturas essas que não fazia sentido, se calhar, que nem sequer aproveitam economias de escala. Estou a falar de centros, não é bem centros culturais, mas é quase centros culturais, estou a falar de piscinas, de algumas infraestruturas que não permitem aproveitar essas economias de escala. Vamos tentar ver uma outra questão, isto é, ultrapassadas essas questões infraestruturais, note-se que agora, em termos de infraestruturas, aquilo que se fala em Portugal é aeroporto, aeroporto não tem, neste momento, os aeroportos não têm financiamento comunitário, só nas ilhas, só nos Açores e na Madeira é que poderá ter alguma coisa e nas regiões ultraperiféricas, porque, de facto, não há financiamento, porque se considera que, de facto, o que há chega e, pelo contrário, nós estamos a trabalhar a nível europeu com caminhos de ferro e linhas de caminho de ferro. Neste momento, a França acaba de tomar aquela decisão de que distâncias que possam ser feitas em comboio em menos de duas horas e meia deixam de ter linhas aéreas de ligação por causa da proteção ambiental. E, portanto, a rede, entretanto, circula-se, eu tive de ir em trabalho à Ilha da Reunião e à Martinique, compra-se um bilhete de avião na Air France para apanhar de Bruxelas para a Martinique ou para a Reunião, e a porção de trajeto que até ir até Paris é um bilhete de avião, mas é em comboio, é feito em comboio. Portanto, vai-se em comboio, dentro do aeroporto apanha-se o avião e o check-in… Já se apercebeu que em Portugal, por exemplo, já nem até Madrid podemos ir de comboio, nem até Paris. Pronto, eu acho que nós… Foram suspensos… E mal vamos a ver, já, atenção. Nós, quando pensamos no que é o futuro em termos de infraestruturas do país, acho que faz sentido ver também isto em termos consolidados e ver como é que se articulam em 2030 ou no ano… O que é que Portugal faz em termos de redes de comboio, sendo que continuamos a ter Porto-Lisboa com quase três horas… Exatamente, e como dizia o Ricardo, nem a beija, não é? Sou testemunha disso porque fiz, de facto, enquanto estive no Banco de Portugal, durante aqueles três anos, fazia muitas vezes o comboio, às sextas-feiras ia… À terça-feira já se tinha de comprar o bilhete, senão não se arranjava o bilhete, o comboio ia completamente cheio, demora três horas, ia-se a trabalhar, mas de facto é… Menos 20 minutos, menos um quarto de hora, mas na prática… Mas é o ideal. Agora, tem de se pensar porque neste momento a França está toda em rede com o caminho de ferro, a Espanha está toda em rede com o caminho de ferro, as ligações já se fazem entre as fronteiriças também, é muito importante pensar as linhas de caminho de ferro porque isso ainda é financiável, e é importante pensar o aeroporto de Lisboa com o que há também, que inclui aeroporto de beija, aeroporto de Porto, aeroporto de Faro, outros espaços, e digamos, esta leitura em termos de infraestruturas é o importante, associado também às redes, e continuamos a insistir, às redes de exportação de energias limpas e essas, de facto, continuamos numa existência e aí acho que há um futuro que tem de ser trabalhado, tem de ser continuado, Portugal tem sido muito insistente nisso e tem de continuar a ser negociado porque não faz sentido que não haja um mercado interno para energias limpas. Dito isso, acho que todo o trabalho que está feito em termos de ciência, de tecnologia, de inovação e onde os investigadores portugueses têm, de facto, uma projeção também internacional muito grande, é um dos aspectos que não é tão evidente e acho que também os meios de comunicação social precisavam de dar mais visibilidade, assim como empresas e projetos que já não beneficiam destes fundos contratualizados, mas, por exemplo, que ganham prémios no Horizon, há projetos, por exemplo, do teaming, há projetos de biodiversidade, um deles, por exemplo, de cooperação entre a Universidade, eu conheço do Porto, um projeto de biodiversidade no Alentejo, mesmo na fronteira com as universidades francesas, portanto, isto não é tão visível, sobretudo se não houver uma atenção a isso, mas reconheço que quer em termos de investimentos em infraestruturas, quer em termos de investimentos empresariais, é importante nós percebermos que os fundos estruturais são para dar saltos qualitativos em termos de inovação e fazer coisas que de outra maneira não se poderiam fazer e não para continuar em mancha de óleo sem uma estratégia clara do que é que interessa financiar, mas não me parece útil nós estarmos em crítica permanente, acho importante vermos o que é que podemos fazer melhor e margens de progresso existem no meu trabalho, no seu trabalho, em todas as dimensões. E pensa que as prioridades europeias estão alinhadas com aquelas que deviam ser as prioridades das políticas públicas e do investimento em Portugal? Isso eu acho que sim, eu acho que sim, na medida em que esta agenda ambiental europeia está neste momento a começar a mostrar que era uma agenda certa. E eu acho que o último discurso de Von der Leyen mostrou exatamente isto, isto é, vamos fazer uma Europa verde, a Europa é o primeiro continente que vai ser neutro em termos de carbono mais cedo, eu acho que está a dar exemplos, mas o que interessa é de facto aproveitar também isto, não para desindustrializar a Europa, mas para industrializar ou reindustrializar a Europa numa outra base. Ora, isto prende-se exatamente com o que me estava a perguntar antes, isto é, os investimentos que as empresas neste momento têm que fazer, as empresas portuguesas e os fundos, a utilização dos fundos, têm de ajudar estas empresas a darem o salto e a fazerem o que fazem, mas utilizando novas tecnologias, novos métodos que sejam verdes e é isto que muitos países estão a fazer. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, na Polónia está em desenvolvimento um projeto brutal de reciclagem e reutilização de baterias, porque vamos todos utilizar baterias. Posso lhe dizer que na Dinamarca fui visitar um projeto muito interessante nos antigos estaleiros de contentores, de grandes contentores de grande porte. portanto, eles utilizaram os engenheiros, as universidades neste momento estão a fazer, enfim, eu sou leiga na matéria, mas drones que são robôs e estão, digamos, transformaram completamente aquele ecossistema e estão a ser grandes exportadores de drones e robôs que servem, por exemplo, para quando precisa de fazer a vigilância de um edifício, quando precisa de fazer, por exemplo, a vigilância, a análise de como é que está uma grande infraestrutura, uma ponte, se tem fissuras, se não tem fissuras. O drone leva e vai fazendo essa verificação. Estão a exportar para todo mundo. Portanto, há projetos muitíssimo interessantes e muitíssimo inovadores. e espero, nesta semana que vai começar, vou ainda vir-o na Finlândia ver a primeira fábrica, no fundo, de reciclagem, é de transformação de matérias raras. E em Portugal? Em Portugal, enfim, tenho feito algumas visitas e estou sempre disponível, mas olha, ainda vi os painéis da EDP no Alqueva, que receberam um prémio internacional, porque a tecnologia de amarração desses painéis ao fundo da barragem, no fundo do embalse, em si mesma, é uma tecnologia altamente desenvolvida, e basta ver os trabalhos que tinham sido feitos pela Ministra da Ciência Portuguesa, a projeção internacional que aqueles projetos têm. Continuando nos fundos, Portugal tem duas características, que é aloca muitos fundos ao setor público e não tanto ao setor privado para fazer esse tipo de investimentos, e quando aloca ao investimento público, os fundos europeus que deviam acrescentar e não substituir o investimento público do orçamento de Estado de cada país, isso não acontece em Portugal. Portugal é um dos países que têm mais fundos europeus e um dos países que têm menos investimento público. Esta, se calhar, também é uma das razões para não convergirmos. O que eu pergunto é, a Comissão Europeia não poderia agir no sentido do Estado, como o caso português, ter de investir mais que o seu próprio dinheiro? Não há um tal princípio da subsidiariedade, não é? Há um princípio que é da adicionalidade. Isto é, o fundo estrutural aparece em compensação, em articulação, não substitui, acrescenta. Esse pode ser um problema. É verdade que, e aí falemos um bocadinho de economia, aquilo que nós sabemos é que a União Europeia não tem, e é pena que ainda não o tenha criado, mecanismos anticíclicos. Isto é, quando há uma quebra na economia, ela não tem instrumentos, não tem um orçamento, como tem a FED dos Estados Unidos, para ir, e vimos isso na crise bancária, na crise da dívida soberana, para ir relançar a economia. Portanto, faz um ajustamento que às vezes é excessivo e que mata, atira a criança com água do banco, como dizem os ingleses. O que acontece é que os fundos estruturais foram os grandes estabilizadores, porque quando Portugal teve de fazer uns ajustamentos absolutamente dramáticos, o investimento público quase que ficou todo pendurado nos fundos estruturais. E é evidente que quando um país está a fazer todo o esforço que Portugal está a fazer para reduzir o déficit orçamental e reduzir a dívida, é evidente que há uma tentação de substituir. Mas, dito isso, eu tenho alguma dificuldade em fazer essa repartição de privado e público. Primeiro porque há investimentos, o privado não faz tudo bem e o público tudo mal, nem vice-versa. Portanto, nós vimos grandes crises que foram causadas por privados e vimos grandes crises também que foram feitas pelo público. Portanto, ninguém aqui é Deus e diabo. Eu acho que a própria, digamos, a própria gestão feita pelos privados dos fundos, também ela própria, tem de ser, tanto quanto possível, controlada socialmente no sentido de, não é, Portugal não tem muita fraude, o que pode ter, não tem mais fraude que os outros, por contrário, tem menos. Agora, o que me parece é que às vezes há uma certa, caricaturando, mas isto não acontece só aqui, acontece na Itália, acontece na Grécia, acontece nos tais países velhos, onde o dinheiro da coesão já é quase uma habituação, já quase que não tem visibilidade, já quase que não é, fala-se do PRR porque é novidade. Os fundos de coesão até 2029 são fundos de coesão que são de mais de 22 mil milhões de euros. Mais do que o PRR. Muito mais do que o PRR. E não há propriamente uma discussão pública intensa, nem sequer na imprensa, sobre isso. A execução dos fundos europeus é uma questão constante no debate político em Portugal, como sabe. Tenho ouvido falar bastante em relação ao PRR, mas queria também perguntar-lhe como é que está a execução, por exemplo, do PT 2020 ou do PT 2030. Eu tenho falado relativamente pouco do PRR porque não está na minha alçada. Agora, sobre o PT 2020, a execução, Portugal é um dos maiores executores, portanto não há, eu tenho tentado também que o debate não se concentre em vamos executar ou vamos perder dinheiro. Portugal não perde dinheiro. Portugal dá as voltas todas, mas não há registro, nem disso, nem há registro, digamos no historial passado, de níveis de fraude acima daquilo que é fraude normal. A parte, quando digo fraude normal, nós estamos a combater a fraude, o nosso objetivo é zero. Mas depois de todas as ratificações, queixas para o OLAF, queixas para o sistema, pedidos de reembolso, etc., acabamos com 0,5, 0,8 de processos em tribunal. Portanto, a fraude é assim e cada vez estamos a fazer mais cruzamentos de dados, etc. O 21-27 está ainda muito incipiente em todos os países e, nesse processo, Portugal também não está atrás dos outros e estou convencida que Portugal vai chegar ao fim e executar. Em termos globais, a execução global do 21-27 não se afasta muito do equivalente no período de financiamento anterior. E, portanto, não há, de facto, aqui um problema de capacidade de utilização de verbas. Há, e aí que eu acho que o debate devia concentrar, se me permitem, é, então, o que é que vamos fazer com isto? E sair, e aí há uma grande diferença entre os países que eu sinto, entre os países, os novos aderentes, onde há, de facto, uma ânsia de fundos e uma ambição e muitos sonhos para preencher e uma certa habituação aos fundos, que já nem gera grande discussão pública porque é uma habituação. O que eu acho que é sempre perigoso, nós estamos sempre quase como o Pedro e o Lobo, cuidado que vão acabar, mas, quer dizer, nós estamos, de facto, num período onde esta fase é uma fase excepcional. A União Europeia penso que reagiu muito bem à crise porque foi, de facto, criar o tal anticíclico, isto é, foi emitir dívida no mercado em 800 mil milhões de euros. E a primeira coisa que fez, a primeira utilização, foi reforçar a política de coesão, com 50 bis, que é o tal REACT, 50 mil milhões de euros, que veio a crescer ao 2014-20. Sendo que o 2014-20, eu tomei essa responsabilidade porque tinha de o fazer, as empresas, portanto, nós financiamos, como se sabe, investimento das empresas, não a rotina, o funcionamento, mas vivimos-nos frustrados com a pandemia, a alterar a legislação para financiar empresas, na sua rotina, o lay-off, tesouraria das empresas, o lay-off, os ventiladores para os hospitais, as máscaras, os computadores para as escolas, portanto, tudo, 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 o que era absolutamente, porque era o dinheiro que estava disponível. E, portanto, tiramos desses envelopes e os países reprogramaram o que quiseram. Portugal reprogramou um bi, ao todo reprogramaram 24, 23, 24 mil milhões de euros, disse bi, peço desculpa, mil milhões de euros. E, portanto, isso foi o balão de oxigênio, porque, de facto, o dinheiro do PRR só agora é que começa a vir. Portanto, já a pandemia tinha passado e, portanto, quem esteve aqui a aguentar foram os fundos estruturais com, deixe-me só acrescentar isto porque é justo, com um grande apoio do Parlamento Europeu, inclusivamente dos deputados europeus, mas houve unanimidade para estas mudanças no Parlamento, e um grande apoio, obviamente, dos governos e, depois disso, tornámos a apoiar o acolhimento dos refugiados, tornámos-nos a apoiar as carências em termos de energia quando os preços subiram. Portanto, foi um mandato, ou está a ser um mandato muito challenging, portanto, muito desafiante, precisamente porque tudo aconteceu e os fundos estruturais tiveram essa, se não o tivessem feito, também têm um gráfico para os se quiserem, comparando os três anos da crise com o relançamento, na crise de 2008, 2009, 2010 e agora o que aconteceu em 2019, 2021, a recuperação foi incomparavelmente mais rápida e mais robusta em todas as regiões da Europa, o que, de facto, prova que tudo isto que se fez, assim como o levantamento, a suspensão do Pacto de Estabilidade, foram mecanismos e a perspectiva positiva do Next Generation, do PRR que vinha aí. Mas os fundos estruturais, tudo somado, fez com que, de facto, a economia recuperasse em dois anos. Paulo Barriga, para a última pergunta sobre o tema dos fundos. Eu vou colocar a conversa mais ao nível do concreto novamente, como não seria deixar de ser. Vamos avaleçar. Claro que vamos. Mas gostei muito da expressão quando diz que o país é uma máquina atomizada. É engraçado que depois o dinheiro fica tudo na molécula em que se transformou Lisboa. Isso é um problema, de facto, que nós temos. Mas eu o convidava a regressar, então, nem sequer ao átomo, mas ao eletrão mais afastado do núcleo, que é a zona de onde eu venho e para o tal sítio para o qual já está convidado. Um sítio onde não costumou chover em abundância e onde a palavra seca deixou de ser notícia há décadas. Não esqueçamos que Alqueva é uma ínfima parte do Alentejo, muito pequena em relação a todo o território que está em permanente seca mesmo no inverno, anos e anos a fio. E a pergunta que lhe faço é se faz algum sentido que no plano de recuperação e resiliência português não apareça um cêntimo destinado a levar a água que existe em abundância no norte lá para as torneiras da minha gente, por exemplo, com transvase e com desalinizações que podíamos ter aqui uma rede estrutural de otimização do recurso que neste momento não existe e nós permanecemos em uma seca que é quase já eterna e que não tem fim à vista. Como na pergunta anterior, há muitas perguntas contidas na sua questão. Eu vou tentar responder-lhe. Primeiro, Alqueva não é uma ínfima parte, é uma pequena parte, mas não é ínfima. Eu acho que há uma grande lição que se tem de tirar do Alqueva e foi por isso também que eu trouxe as pessoas do meu gabinete, que são quem está a gerir os fundos, são cerca de 20 pessoas de todas as nacionalidades europeias, ao Alqueva, precisamente porque nós temos no nosso jargão europeu a ideia de que fazer uma barragem é um grande atentado ambiental. Acontece que, e esta é a lógica europeia e de muitas estruturas ambientalistas, acontece que em regimes torrenciais, que são os regimes das áreas de seca, enfim, pode ser Cabo Verde, por exemplo, o que acontece é que a biodiversidade não aguenta, precisamente vai desaparecendo, na medida em que quando chove, chove intensamente e geram-se torrentes, regimes torrenciais, também está acontecendo nas áreas ardidas, naturalmente, e, portanto, muitas vezes o reter a água e o arejar a água, fazendo-se circular através, por exemplo, painéis solares ou eólicos, é em si mesmo um fator de reequilíbrio em termos da biodiversidade e, portanto, o Alqueva merece ser estudado também por essa perspectiva, porque o que acontece, uma barragem no norte da Europa e uma barragem no sul da Europa, são duas coisas completamente diferentes. Falou de transvasos, um dos trabalhos que eu fiz com mais prazer foi a negociação do acordo, que ficou conhecido como acordo da Albufeira, o acordo da gestão dos rios internacionais com Espanha e, portanto, um dos argumentos que foi utilizado, precisamente para limitar os transvasos, é que há ecossistemas. O rio é um todo, é um todo, a nascer até à Foz. Pegar na água de um sítio e transferi-la maciçamente para o outro tem toda uma série de consequências, de desequilíbrio total, que nós temos de ponderar com muito, muito cuidado. E, portanto, nós tínhamos, não sei se se lembra, para além da questão de Aldeia d'Ávila de la Rivera e o depósito dos resíduos nucleares, digamos, o grande drama eram os transvasos do Ebro e do Duero, que estavam previstos para o sul de Espanha, para alimentarem uma agricultura que ela própria também, na altura, era questionado se era sustentável. Portanto, antes de passarmos para coisas mais radicais, há todo um conjunto de trabalhos e de esforços que é preciso fazer, que tem a ver exatamente com a gestão da água e é para isso que são importantes os fundos estruturais, é também não fazer apenas mitigação ambiental, mas fazer a preparação dos territórios para aguentarem os fenómenos extremos, isto é, a gestão das barragens, a gestão da utilização da água, com limitações, se preciso for, ao tipo de utilização que se faz da água, com gestão também muito parcimoniosa, porque ter calor e ter água em abundância, vemos isso no sul de Espanha, vemos isso, ou temos esse risco em torno do Alqueva, que é no fundo, então já que a água é abundante, usemos-la. O perímetro de rega ainda não está finalizado, continua a ser expandido, mas a água é um recurso escasso, e pelo facto de haver uma barragem, um embalse, isso não significa que ele deixe de ser escasso, ele estruturalmente é escasso. Isso significa também que se há uma estação de tratamento de águas residuais que trata as águas dos esgotos até ao nível terciário às vezes, essa água não pode ser rejeitada para o rio ou para o mar, essa tem de ser reutilizada para, nomeadamente, lavagem das ruas, para, nomeadamente, para regar florestas, regar jardins públicos. Portanto, há todo um trabalho de poupança, como a Europa fez na poupança da energia, de poupança da água, de gestão equilibrada da água e de investigação e tecnologia, nomeadamente nas utilizações agrícolas e nas utilizações domésticas. Também lhe posso dizer que em todas as casas, em Bruxelas, por exemplo, há depósitos para recolher a água da chuva, que é uma coisa que eu aqui em Portugal tenho dificuldade em encontrar banalmente, assim, naqueles sítios onde se compram os materiais de construção. Ah, mas não é banal. Em Bruxelas, toda a gente tem o seu próprio depósito à água das chuvas. Portanto, há todo um trabalho que é preciso fazer antes de se pensar transvases. Eu tenho alguma dúvida sobre isso e prometi… Enfim, deixo aqui o assunto. Temos que acelerar agora nas perguntas e nas respostas. Tentarei ser mais raro. Muito bem. Agora, para uma questão mais política. No atual momento político, mas como muitas vezes ouvimos ao longo das últimas décadas, é frequente a oposição acusar o governo de fazer campanha com fundos de dinheiros europeus. Pensa que há da parte da classe política portuguesa um esforço de sensibilização dos cidadãos para a importância do projeto europeu ou é sempre a velha questão do porquinho mielheiro que vem de Bruxelas? É um problema geral na Europa e é normal, é humano. Isto é, quando o dinheiro vem de Bruxelas, e posso lhe dizer que o caso mais dramático aconteceu na Polónia, onde um grande projeto financiado pela União Europeia, o representante da Comissão Europeia não foi autorizado a falar, porque eu ouvi uma camionete em Espanha dizer vacunas da Espanha e havia ali imenso apoio europeu. Portanto, neste momento, neste quadro, está na legislação que pode haver uma penalização até 3% do fundo, se não houver uma divulgação suficiente de que o apoio comunitário está presente, e convém não pôr só uma bandeirinha no canto do edifício que ninguém vê, mas seria muito importante que em toda a Europa, digamos, houvesse esta preocupação de reconhecer, não por uma questão, não por outra questão, que não seja o facto de que o cidadão comum, que não tem de andar a investigar e a ir à net ver qual foi a estrutura de financiamento, perceba que há uma solidariedade europeia ligada àquele processo e àquele projeto. É evidente que nós não fomos ver se todos os ventiladores que tinham sido comprados na emergência do Covid se tinham a bandeirinha europeia. E espera-se que com o tempo isso seja lá posto ou qualquer coisa. Mas é evidente que há uma responsabilidade coletiva que tem de ser valorizada. Porque depois, no período das eleições europeias, espero que agora, com as vacinas e com tudo o que aconteceu, isso tenha desaparecido do discurso. Mas dizia-se, ah, a Europa não quer saber de nós, estão lá em Bruxelas. Não, a Europa está perto dos cidadãos, mesmo nas coisas mais pequeninas e mais reconditas. E muitas vezes, curiosamente, nos sítios mais isolados e menos dinâmicos, é que há um reconhecimento mais evidente. Eu vou sempre aos sítios menos desenvolvidos dos diferentes países, porque é o meu trabalho. E, por exemplo, eu estive na Bulgária, lá junto da fronteira, em Vidin. E eles disseram, ah, nunca vêm cá os ministros, olham uma comissária aqui. E tiveram imenso prazer em mostrar-me o que é que tinham feito com os fundos estruturais. Agora, esta ambição, esta consciência coletiva, cria laços na Europa e eu acho que nós temos de os reforçar para que os jovens não se sintam. Acho que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com eles. Já ouvimos dizer, e mais do que uma vez, que Portugal tem de se libertar da dependência crónica dos fundos europeus e que o país tem de abandonar a subsidiar dependência, como fator único para o desenvolvimento e também para a coesão. A pergunta que lhe gostaria de pôr é a seguinte. Que Portugal é esse que deve estar pronto para caminhar pelo seu próprio pé, sem apoios estruturais? É Lisboa? É a faixa litoral? Ou também se refere àquele pedaço de mapa que normalmente chamamos apenas de paisagem? Eu acho que é o país. E o país é um território e uma população. E matematicamente não é possível pensar que só o núcleo de Lisboa consegue puxar o país todo. Porque as ligações, as repercussões no resto do país, por muito que às vezes se argumente nesse sentido, e aí eu gostava de fazer uma incursão, se me permite, para o funcionalismo público, porque me parece um aspecto absolutamente essencial e sobre o qual eu também estou a fazer um... Houve um momento em que, como Lisboa tinha muitos funcionários públicos e como os funcionários públicos acabavam por ter um impacto em todo o país, digamos, aquilo que se gastava no funcionalismo público em Lisboa era considerado repartido, segundo uma chave qualquer, mais ou menos demográfica, por todo o país e, portanto, todo o país estava a beneficiar. Está bem, mas é um bocadinho forçado. Agora, um dos aspectos que me parece importante é, de facto, primeiro, o país quer ser um país, e tive essas discussões, ainda há bocado estávamos a falar sobre isto com um falecido, um grande amigo e um grande europeista, que era o Hernano Lopes, que dizia que tem de se concentrar tudo em Lisboa. Também tenho essa discussão, por exemplo, na Eslováquia, a Bratislava, Bratislava, neste momento, tem um PIB de 200 e tal, é um PIB igual a Viena, aquilo fica pertíssimo, como se sabe, mas o resto do país está a perder, a perder, a perder e, de facto, o meu objetivo é que haja polos de retenção de população no interior que reequilibrem, porque, se não, tudo quanto é gente à procura de emprego, gente à procura de trabalho, vem concentrar em Bratislava e, depois, Bratislava, a mesma coisa tende a acontecer, por exemplo, com refugiados em Vilnius. Portanto, há, de facto, a tendência é que os países, quando crescem, digamos, crescem desequilibradamente e, depois, a seguir, aquilo estagna. É também parte da tal estagnação. Eu gostava de lhe propor outro desafio teórico. Imagino que existe um pequeno país comunitário que necessita de um novo aeroporto para servir a sua capital. Considere-se que esse país até já tem um aeroporto no Vinha Folha, equipado com as duas maiores pistas de aviação da Europa, e conceba-se que esse aeroporto até está servido por uma autostrada, que não chegou a ser acabada, e suponha-se que por esse aeroporto até passa uma linha de comboio que coloca a uma hora de distância da capital as pessoas que ali aterrarem. Se tudo isso fosse verdade enquanto Comissária Europeia, apoiaria a sua viabilização, a viabilização de um aeroporto destes? Eu acho que essa questão é uma questão, e esse tal país, eu já me referi a isso numa resposta anterior. Eu quero um aeroporto até de casa então. Eu o que acho que é importante é ter uma leitura estratégica do país que combine, nós falamos sempre de intermodalidade e isso é um requisito, é que de facto quando se faz uma linha de comboio ela se articula com o avião e digamos que não haja roturas no processo e com as linhas de metro etc. Aquilo que eu acho que é importante é que esse tal país tenha uma leitura de quando acabar, enfim, com um cronograma, onde é que quer ficar e como é que vai utilizar as várias infraestruturas que tem. E de seguir que organize todos os procedimentos para atingir esse objetivo. Sabendo que as tendências a nível internacional são para reduzir cada vez mais o uso do avião por ser considerado um meio não propriamente muito ecológico, reservando o avião para as grandes distâncias, até alguns estudos dizem 600 até 900 km é recomendado uma linha de caminho de ferro. É evidente que o caminho de ferro não é uma solução para tudo porque tem de ligar polos que tenham peso demográfico suficiente para justificar financeiramente uma infraestrutura que é cara, mas de facto o que acontece neste momento, como ele estava a dizer há pouco, é que há toda uma rede, pelo menos quando eu olho daqui para Bruxelas, há toda uma sequência de redes de caminho de ferro que estão articuladas com os aeroportos. E depois há esses vários aeroportos que já estão construídos e de facto, dito isto, acho que o país é suficientemente capaz, competente, maduro, já disse tudo aquilo que podia dizer de bem sobre este país, para tomar uma decisão que seja sustentável ambientalmente, que seja sustentável também em termos financeiros, sendo que os fundos estruturais, como disse, já não financiam aeroportos, portanto, financiam sim linhas de caminho de ferro. Ou seja, um novo aeroporto não é a prioridade. Vamos a um dos temas mais quentes agora que há em Portugal, que a primeira pergunta é a tua, Helena. Que é a habitação. Como sabe, foi pedido pelo governo apoio à União Europeia para resolver o problema da habitação. Como é que a União Europeia e a Comissão Europeia podiam ajudar Portugal a resolver este problema da habitação? O PRR é um projeto, um programa que surge numa situação de emergência. Surge, por isso, como uma injeção anticíclica que correspondeu ao esforço dos americanos ou dos chineses de sair da crise. E, portanto, no âmbito do PRR, houve, de facto, um contrato, mas um contrato em termos gerais com os Estados-membros. Os fundos estruturais, e agora estamos num período em que a vossa colaboração, a vossa participação e de todos os cidadãos, é bem-vinda, de reflexão sobre como podemos melhorar a política de coesão, sendo que a política de coesão não está em causa, ela tem de existir, porque se dá o mercado interno não pode existir. Mas a postura da política de coesão é ir a montante dos problemas e não ir a correr resolver problemas. Portanto, para nós, cada vez mais, é importante que os fundos ou a utilização dos fundos nos seja justificada em termos de uma leitura integrada de como é que, no futuro, o país ou a região vai viver sem fundos, porque é para aí que nós temos de caminhar. E esta é uma grande diferença, é que na Europa nós temos países e regiões que dizem, eu quero os fundos e a seguir não preciso mais de fundos, quero ser contribuinte líquido. Eu disse isto e já fui citada. E temos outros países e outras regiões que dizem eu quero ter sempre fundos, preciso sempre de fundos. Que é o nosso caso. Portanto, não estou a dizer que é o caso ou que deixa de ser, acho que isto é um quadro de reflexão. Portanto, o objetivo é robustecer, isto é, se me falar em ciência e tecnologia, se me falar em ligações de universidade e empresa, apoiar mesmo empresas que estão a avançar pela biotecnologia, pela segurança cibernética, pela introdução de métodos e de novas tecnologias ambientais em processos tradicionais ou não tradicionais. Quer dizer, se me falar disso, assim como no passado, se me falar de ligações de estradas que são necessárias porque o país não funciona ou não consegue exportar, isso faz muito sentido. A habitação é um poço sem fundo porque, de facto, onde é que nós vamos parar se formos financiar a habitação? E claro que isso não quer dizer que a habitação não possa ser financiada, mas temos de trabalhar muito bem para que, de facto, não se vá, sem uma lógica de fundo de reequilíbrio, não se vá, de facto, gastar o dinheiro que é precioso, até porque com o alargamento à Ucrânia, com tudo aquilo que se está a antecipar, estas verbas são cada vez mais preciosas e é preciso que haja mesmo uma falha de mercado que tenha de ser preenchido com dinheiro comunitário, que não possa ser com dinheiro nacional. Portanto, é um assunto a ponderar. Também sobre este assunto, a tal Iniciativa Europeia de Habitação Acessível que o primeiro-ministro português pediu, como é que vê a possibilidade disto fazer algum caminho em Bruxelas na Comissão? Porque este problema que Portugal enfrenta não é exclusivo de Portugal, há muitos países europeus que estão a enfrentar crises de habitação consideráveis, não é? Portanto, é um assunto a ponderar. É um assunto a ponderar e nós olharemos para ele com todo cuidado. convinha e era não criar um instrumento que seja mais uma vez, digamos, água no deserto, porque o processo não para. E isso tem de ser ponderado. Porque se há países que, de facto, quando Portugal está a perder dinâmica demográfica, está a ser um país de imigração, de entrada e um país de imigração também saída. Portanto, com I e com E. O objetivo seria que quem entra trouxesse grande qualificação, trouxesse grande valor acrescentado e que aqueles que são muito qualificados não saíssem do país. É um país que está desequilibrado. Portanto, se formos ver a quantidade de casas que existem no país, onde é que elas estão? Elas estão vazias. E há depois zonas de altíssima concentração. Portanto, eu acho que também solicitar esta reflexão é legítimo. Porque há outros países que não têm perdas tão grandes, que têm situações equilibradas, que têm jovens e que têm, se for ver, sei lá, uma Holanda, se for ver uma Dinamarca. Porque depois há assuntos que são, digamos, há países que entraram muito no mercado de habitação e há países que não entraram nada no mercado de habitação. Portanto, há situações completamente distintas no mapa europeu, mas há países que são, de facto, muito equilibrados em termos de distribuição geográfica e países que são totalmente desequilibrados. E, de facto, nós temos de conseguir estimular com os fundos o reequilíbrio e não alimentar um desequilíbrio permanente. Portanto, qualquer solução europeia, digamos assim, será sempre uma coisa a longo prazo. Eu penso que no imediato vai ser difícil, digamos, mas… Será sempre nesse sentido de capacitar regiões que… Mas quem sabe, porque, de facto, quer dizer, eu não decido ou nós não decidimos na Comissão Europeia fora dos parlamentos e dos governos. Agora, é importante, ao abordar este assunto, não abordar só o sintoma, mas pensar um bocadinho o que é que é um futuro mais equilibrado, e com melhor qualidade de vida para as famílias jovens, porque, de facto, isso tem de ser ponderado a sério, a bem do país, a bem da nação e a bem dos grandes centros dinâmicos, para que não morram. Vamos fazer aqui uma pequena viragem. Francisco tem duas perguntas agora. O que temos à Comissão Europeia. O processo de decisão da Comissão Europeia é longo e relativamente aberto. Como é que avalia a presença em Bruxelas de empresas portuguesas, individualmente ou associadas, para poderem seguir o processo de decisão da Comissão Europeia e intervir atempadamente? Essa pergunta é muito interessante. Por duas razões. Primeiro, eu acho que Portugal pode interferir muito mais, e quando digo Portugal, são os portugueses. as as associações, as empresas, os universitários, acho que pode barra deve estar muito mais atento ao processo decisório na União. Quando se fazem as consultas públicas, quando se fazem audições, acho que Portugal não tem razão nenhuma para estar longe de Bruxelas. Estar próximo, interferir, intervir, acho que isso é um apelo que eu faço e acho fantástico. Depois, outra coisa, é empresas de lobby. Não sei se é isso que se está a referir. Não, eu dizia empresas em geral, sobretudo empresas, enfim, núcleos setoriais, associações industriais, confederações. Não faz todo sentido. Isso não quer dizer que estejam, muitas vezes, a ideia é então um edifício, uma presença permanente e um pagamento de alguém, depende das condições financeiras e das condições de funcionamento. Com as distâncias que nós temos hoje e com a internet, o mais importante é estar atento e intervir. Ir lá quando é preciso, marca-se uma audiência e nós funcionamos com muita facilidade. Depois, há empresas de lobby que também são importantes para determinadas empresas que precisam, não sei exatamente se são caras ou baratas, não sei se há um valor acrescentado suficiente, enfim, não pronuncio sobre isso. As empresas de lobby são acreditadas, são transparentes, muitas vezes não são necessárias e são utilizadas. Aparece uma empresa a abrir portas quando, através de um e-mail para o meu gabinete, se consegue perfeitamente marcar uma reunião ou online ou física. Mas acho que essa proximidade, essa interação em si é necessária. Deixo-me também notar uma coisa. É muito importante que os jovens se interessem pelos assuntos europeus. O secretário de Estado dos Assuntos Europeus, o secretário de Estado de Tiago Antunes, tem pegado nesse dossiê com muita relevância. Lembra-se com certeza o Francisco, no passado, a quantidade de gente que nós tínhamos nas instituições europeias. Depois, a seguir, houve o largamento. Eu acho que houve quase uma leitura aqui em Portugal, dizer assim, isto agora é para os países de leste, já ninguém entra. E nós, neste momento, há uma necessidade de promover pessoas e abrir espaços e não há gente suficientemente qualificada em Madura. E ainda bem que o governo tomou isto a peito e, neste momento, está, de facto, até com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a trabalhar de uma forma muito mais profissional esta presença de portugueses nas instituições europeias. Exatamente, isso queria perguntar. A presença portuguesa, neste momento, na Comissão Europeia, em vários níveis, por exemplo, diretores gerais, diretores… É um problema. É um problema. Perdemos um grande diretor-geral porque se reformou e que, felizmente, está a ser muito aproveitado aqui a fazer um bom trabalho. E Portugal não tem gente suficiente nos quadros, já em lugares intermédios ou altos, que possa, de facto, ser facilmente promovida. Isso não quer dizer que não haja ninguém. E nós, espero que muito em breve, tenhamos, de facto, esses lugares ocupados porque temos gente de muita qualidade. não temos quantidade. Os que temos, temos com muita qualidade. Começamos a ter já muitos mais jovens que começam a vir, portanto, jovens que começam, digamos, a fazer o seu caminho. Há jovens estagiários com imensa qualidade. Tenho estado com muitos deles. Há ali imenso potencial a recomeçar, quase, a reconstruir as subidas na hierarquia da Comissão, para que, de facto, rapidamente nós possamos reforçar a nossa presença. Continuamos agora. Desculpa, agora é a Maria de Deus Rodrigues com o tema da Europa e do futuro. Uma questão que referiu em passado, há pouco, uma eventual adesão da Ucrânia à União Europeia, num futuro próximo. Enquanto comissária responsável pelos fundos europeus de coesão, de que maneira é que pensa que essa adesão afetaria a atual distribuição dos fundos, tendo em conta o tamanho da Ucrânia, que é um país, possivelmente, o maior da Europa e também um dos estados, seria um dos estados mais pobres. Que impacto é que isto teria para países como Portugal, muito dependente dos fundos? Bem, não se pode discutir só a questão dos fundos. Tem de discutir o contrato dos outros países que já fizeram o seu trabalho de casa e que também vêm junto. É evidente que seria uma mudança absolutamente radical. Portanto, como é que se vai fazer esse alargamento? Acho que é um tema que a Presidenta começou a aflorar, começarmos a tratar tema por tema. Há toda uma alteração de todo o sistema judicial, de organização, etc., e de combate à corrupção, transparência, que leva ao seu tempo. É preciso ver o padrão final como é, se é uma adesão plena, se é uma adesão tipo mercado interno e que depois se vai alargando. Isto é, no fundo, eu diria, o grande elefante que está aqui e que esta Comissão e a Presidente estão a tentar não marcar o terreno, mas que está latente, é evidente. Neste momento, o que se está a fazer é pensar como melhorar a coesão, como se dizia antigamente, sem alterar. É essa a discussão que estamos a ter. De qualquer modo, tal como aconteceu, e aqui cito um exemplo porque é mais ilustrativo. Um dia eu, há muitos anos, estava no Parlamento Europeu e convidei um colega polaco para ir falar aos estudantes que eu tinha levado a Bruxelas. E disse-lhe como é que um país como a Polónia vê Portugal, um país antigo. E ele disse, país fabuloso. Sério? País fabuloso. País fabuloso, que nós temos de aprender muito, que estava ainda naquela sensação de recém entrado, porque, para além dos sucessos diplomáticos, alguns eu já citei, é um país, o maior banco na Polónia é português, a maior empresa de distribuição alimentar e não só é portuguesa, e a maior empresa de construção civil é portuguesa. Portanto, Portugal é um país… Portanto, a Ucrânia, a reconstrução da Ucrânia, não nos esqueçamos, é uma grande oportunidade para as empresas que, de facto, se queiram já posicionar para a reconstrução. A reconstrução vai ter de acontecer de qualquer maneira. E, portanto, há de facto aqui um grande impulso, isto é, a procura interna, de repente aumenta brutalmente. E eu lembro-me que quando começamos a fazer os sistemas de águas, quem estava aqui presente a querer… e depois a coisa foi evoluindo, mas eram as empresas, enfim, francesas, italianas e inglesas que estavam aqui a querer construir os sistemas de abastecimento de água. Joana, temos que continuar ainda nesta… Foi por isso que a Comissária Europeia Elisa Ferreira criou este ano um grupo de peritos de alto nível para debaterem o futuro da política da coesão da União Europeia. O que é que pode mudar ao nível dos fundos comunitários? E sem adiantar muito, até porque se a Ucrânia entrar nós vamos convergir, estatisticamente, como a tua terra. Portugal 2030, este que tem 22, 23 mil milhões de euros, será a última grande oportunidade? Ou acha que vamos ter outro envelope mais ou menos desta dimensão? Isto é a tal pergunta que eu dizia há bocado que era como ao Pedro e o Lobo, porque nós no fim de cada quadro dizemos isto tende a acabar. Agora, o que acontecer no futuro vamos deixar de lado, mas não perdemos nada coletivamente como país se pensarmos de uma forma mais a médio e longo prazo e pensarmos, nos prepararmos para uma situação em que os fundos tendam a reduzir-se substancialmente. Mas, voltando à pergunta, de facto, eu senti que no fim de um mandato que foi tão importante, não é no sentido da importância, é no sentido rico de informação, de debate, de discussão e com os resultados do 8º relatório periódico, isto é, há processos que têm de ser considerados, que são alterações totais de perfil industrial. As zonas em transição. Em Portugal não se ligou nenhuma ao Fundo de Transição Justa, que no entanto, ao contrário das expectativas, garantiu mais de 200 milhões de euros para aquelas três zonas, que são, portanto, a reconversão das centrais térmicas do Sintes e do Pego e Matosinhos, a refinaria de Matosinhos. E vê-se notícias, peço desculpa, ai coitados dos trabalhadores, foram criados extra e transferidos para Portugal mais de 200 milhões de euros, portanto, que ascendem depois com as combinações de fundos quase 300, para operações especiais nessas zonas, de maneira a reconverter os trabalhadores, etc. Mas é um fundo, é um extra, portanto, o Fundo de Transição Justa, que tem imensa visibilidade em toda a Europa. Na Polónia, na Roménia, na Bulgária não quiseram, ainda estão em discussão, não quiseram utilizá-lo porque têm medo dessa reconversão, mas, de facto, há zonas da Silésia que têm milhares de trabalhadores e de famílias dependentes dessa transformação. Portanto, depois há situações climáticas e de emergência, onde nós temos dificuldade de atacar. Depois há, em termos de desenvolvimento, problemas de hipercongestionamento em algumas zonas da Europa e, ao mesmo tempo, problemas de desertificação gravíssimas, que estão a pôr problemas seriíssimos, nomeadamente no caso da Espanha, de algumas zonas da Grécia e de Portugal, desertificação física e demográfica, que transformam determinadas regiões em centros de custos, porque as pessoas idosas que lá estão são só um centro de custo. E, portanto, isto é dramático. Como é que se pode inverter isto? Tem-se o problema da perda de cérebros, do brain drain e da hiperconcentração sem qualidade de vida, em que, de facto, há o problema demográfico, gera o tal problema demográfico. E há os problemas da estagnação e da dificuldade a dar o salto. Portanto, com este cenário era uma obrigação refletir o que é que nós podemos fazer melhor em termos da política e, depois, toda a gente a pedir, simplifiquem e flexibilizem. Isto é, eu faço o que quiser com isto. O que também não é solução. E, portanto, eu abri este grupo. Há um pequeno núcleo que trabalha online, com professores, já não é gente que esteja no executivo, portanto, pessoas que têm experiência de desenvolvimento regional, de todos os países, não de todos, mas de uma diversidade de países, com alguns académicos que nos ajudam a pensar e que se pode acompanhar online. E, depois, há as contribuições que estão a vir do Parlamento Europeu, do Conselho Económico e Social Europeu, do Comitê das Regiões, dos diferentes países, para, em conjunto, refletirmos o que é que nós podemos fazer de melhor com a política de coesão. Para poupar tempo, vou fazer duas perguntas muito diferentes. Primeira pergunta, se está otimista quanto à possibilidade de alterar as posições da Polónia e da Hungria, sobretudo da Hungria, em matéria de direitos das minorias. A segunda pergunta é completamente diferente. Que perspetivas existem quanto ao sempre adiado acordo da União Europeia com o Mercosul? Sobre a primeira pergunta, duas perguntas importantes. Sobre a primeira pergunta, estou otimista, mas não é fácil. No caso da Polónia, já no quadro anterior que nos dava à Comissão menos margem de manobra, os fundos foram suspensos para os municípios que tinham introduzido, nas suas normas, discriminações em função do género. E o que é certo é que eles todos mudaram, as regiões e os municípios mudaram a legislação, aboliram-na. Se na prática nós estamos a tentar monitorizar, se na prática não continuam com as mesmas lógicas. Mas isso era uma violação aos princípios e, portanto, nós continuamos, de facto, a trabalhar com os países e tem havido muito progresso. E, portanto, eu espero que isso aconteça. Quer na Polónia, quer no caso da Hungria, digamos, a Hungria também está a fazer alterações do seu sistema judicial. De maneira a que, de facto, nós tenhamos confiança no sistema judicial, de tal maneira que não haja um conflito de interesses entre, por exemplo, quem decide fundos e quem os recebe. Portanto, que são coisas que acontecem e o sistema judicial, se não for, de facto, transparente. Portanto, eu tenho esperança que isso aconteça. Agora, não sei, e os senhores são espíritos, como é que, digamos, isto depois se converte na composição política dos diferentes partidos. Porque, de facto, aquilo que acontece é que quando os governos dependem de um partido radical anti-europeu, esse partido ganha um poder enorme, nomeadamente no caso, estou a falar do caso da Polónia, não estou a falar do caso da Hungria, onde isso não acontece. Mas, no caso da Polónia, um partido mais radical anti-europeu irá fazer tudo para que, de facto, todas as alterações que estão a ser negociadas sejam transformadas em ingerências à la União Soviética, em cima da autonomia da Polónia. E é assim que o assunto é vendido aos cidadãos e os cidadãos acabam por, apesar de serem pró-europeus, acharem que há aqui um abuso, há aqui um exagero. Portanto, eu tenho essa esperança. Relativamente ao Mercosul, é evidente que há, neste momento, uma perspectiva, tal Europa geoestratégica, coloca, digamos, a Europa com uma consciência muito mais clara de que não é o parceiro que está num mundo absolutamente estável, é um parceiro que tem de se articular de maneira também à lei estratégica com a China, com a América Latina e, cada vez mais, os tratados comerciais de caráter bilateral, uma vez que a Organização Mundial de Comércio está com algumas dificuldades de progresso, têm sentido. É evidente que, dito isto, há aí argumentos, argumentos que têm a ver com a agricultura, como se sabe, e argumentos que têm a ver com o ambiente, que também se sabe, que acabam por ser onde se concentram, digamos, as grandes discussões no caso do Mercosul, mas eu tive a sorte de ir ao Brasil na posse do Lula e, curiosamente, aquilo que ele me disse quando o cumprimentei foi que temos de avançar com este acordo. A Ursula von der Leyen, a presidente, tem imenso interesse em que o acordo se desbloqueie, até porque depois, digamos, há muitas outras coisas que se desbloqueiam e isto alarga completamente o espaço da União Europeia. Portanto, eu espero que, de facto, haja progressos aí. Estamos a meses de novas eleições europeias que, historicamente, em Portugal são as que maior taxa de abstenção registram. Em 2019 foram 70%. Queria perguntar-lhe, na sua opinião, o que é que explica este desinteresse dos cidadãos pelas eleições europeias? E, por outro lado, se pensa, como o Parlamento Europeu, que certos mecanismos transnacionais, como as listas transnacionais, o Spitzenkandidaten, etc., poderiam mudar este panorama? Antes de mais nada, obrigada pela pergunta e permitam-me que apele ao voto, sobretudo aos jovens, porque estamos a definir o futuro. A Europa tem pegado nos temas que mais mobilizam os jovens, desde o ambiente à igualdade de género, ao respeito pelos direitos fundamentais, ao respeito das minorias. Mas, para além disso, neste período de crise brutal, a Europa mostrou que estava ali. Nós não temos competências, digamos, a Comissão não tem competências robustas em matéria de saúde. Andamos a contratualizar as vacinas. As vacinas chegaram ao mesmo tempo a todos os países da Europa, uma coisa que nunca se teria conseguido fazer e de graça. Olhava-se, nessa altura, para o que aconteceu na América Latina, para o que aconteceu na América mesmo, nos Estados Unidos, o que aconteceu na China. Portanto, é muito importante o voto, é muito importante esta convicção, esta amarração e este interesse. Como é que queremos organizar o nosso futuro? E nós precisamos dos jovens, e eu não posso acreditar que num país como Portugal um dia de praia seja mais importante do que nós votarmos. Votem para o europeu, por favor, porque senão as margens acabam por determinar o que a maioria decide. E não podemos deixar que as margens façam esse tipo de papel e uma quantidade de governos na Europa ficam dependurados nesses partidos absolutamente marginais, mas que são essenciais para constituir as maiorias. E, portanto, isso é o ponto fundamental. Depois, a seguir, é também divulgar a importância que tem este equilíbrio pro-europeu e anti-europeu, também no Parlamento Europeu, também na eleição da Comissão. As listas é um assunto para se discutir com detalhe. Acho que sim, acho que provavelmente é um assunto a trabalhar, mas já não será provavelmente para estas eleições. E olhando à mesma para as eleições europeias e para aquilo que se aproxima, gostaria de se manter como comissária? E valeu a pena? Valeu imenso a pena. Foi fantástico. Eu tive, de facto, uma vida profissional absolutamente privilegiada. E só posso agradecer a quem me nomeou e sempre trabalhei, embora seja independente, como companhão de rute do Partido Socialista. E, de facto, acho que poucos partidos na Europa teriam dado tantas oportunidades a uma pessoa que não é membro do Partido. Foi melhor do que vir a ser governadora do Banco de Portugal, como se pensou na última? Digamos, o assunto não se colocou. Colocou-se este. Eu também vim para o Banco de Portugal por uma situação de crise bancária. Portanto, eu gosto muito de fazer serviço público e aprendi imenso durante esta minha vida, mas nunca nesta vida já longa eu faço diagnósticos sobre o futuro. Foi uma experiência riquíssima. Mas gostava de voltar a ser comissária? Uma equipa, não lhe vou mesmo responder, vai me desculpar, porque, de facto, nunca me pronuncio sobre isso e acho que não faz sentido. Quando responde à questão é quem tem legitimidade para fazer a pergunta e, portanto, preferia não pronunciar. Joana. Agora vamos ver se vai pronunciar. O anterior comissário europeu, Carlos Moedas, é hoje presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E a Elisa Ferreira está disponível para regressar à política nacional como autarca. Vou acrescentar aqui um nível intermédio regional, ministra ou talvez mais? Mais uma vez, é especulativo, não vou responder. Note-se que eu já fiz a experiência autárquica e deu mau resultado. Portanto, aprende-se com tudo e acabei por ter uma vida provavelmente muito melhor do que teria tido se tivesse ganho-ma na altura. Foi assim uma grande... Senti muito essa derrota, até por um lado emocional e afetivo, mas são águas passadas e, portanto... Não, eu peço desculpa, mas acho que não faz sentido estar aqui a especular. Aliás, nunca antecipei nada, nem previ nada na minha vida e as coisas foram surgindo e eu fui-me adaptando ou sim ou não. Se sinto que tenho competência, que posso fazer alguma coisa, aceito. Se não, não aceito e tem sido essa a minha vida e espero terminá-la bem sem fazer a geneira. Então, vou voltar aqui ao local do crime e vou voltar a convidá-la. Lá naquele sítio onde eu já fiz um inquérito à porta da minha casa, às pessoas lá da minha aldeia, e não me espantaria que se tivesse feito esse mesmo inquérito, mesmo breve e sem grande valor, noutro sítio qualquer do interior de Portugal, o resultado iria ser exatamente igual. Tenho certeza absoluta disso. E perguntei se as pessoas se sentiam europeias. Se as pessoas se sentiam europeias? Sim, se sentiam europeias e as respostas foram invariavelmente não, não tinham nada a ver com isso, foram negativas. Aliás, exceto alguns exemplos entre as gerações mais novas, entre as gerações Erasmus, nunca escutei nenhum cidadão em Portugal a dizer assim de peito aberto eu sou um cidadão europeu, eu sou um europeu. Isso nunca se ouviu. Em seu entender o que importa fazer para que os cidadãos não residentes em Bruxelas e na esfera das instituições, nas cidades onde as instituições estão implementadas, inclusivamente os cidadãos estatisticamente mais e percapitamente mais ricos do mundo, como é o caso dos meus vizinhos do lado, se sentem europeus. O que é que é preciso fazer para toda esta gente de sentido europeia? Podemos falar numa Europa sem verdadeira cidadania e opinião pública? Essa pergunta é muito difícil e eu quase que a remetia para vocês que são especialistas de comunicação. Quer dizer, vocês sentem a presença da Europa na nossa vida quotidiana toda. Quer dizer, quando nós vimos para qualquer sítio, quando nós fazemos um curso de formação, quando a Europa está em todo lado. O que é que leva as pessoas a dizerem que não se sentem europeias? Eu não tenho ouvido esse testemunho, sobretudo jovens. Há muitos jovens. Agora, se perguntar a um ucraniano se quer ser europeu, ele sabe-lhe responder. E as pessoas também têm de ser confrontadas com essa realidade alternativa. Dito isto, deixo-me também colocar aqui um outro lado e peço desculpa, mas eu queria mesmo fazer esta referência. Porque eu referi, por exemplo, o reequilíbrio territorial, dar às pessoas qualidade de vida. Essas pessoas que se sentem afastadas do sistema, pode ser a Europa, mas pode ser o mundo. Há neste momento uma certa ilusão de que toda a gente está na internet, toda a gente tem competências digitais, toda a gente faz parte do mundo. Há muita gente que se sente fora do sistema, que o sistema é muito complicado, o sistema é muito difícil, o sistema não é para eles. E são essas pessoas que, voltando às eleições, votam contra a Europa. Porque elas não votam contra a Europa, elas votam contra qualquer sistema. E aderem a alguém que lhes diga, eu vou-vos proteger, eu vou-vos... E esta sensação de insegurança é aquilo que nós também tentamos combater com a política de coesão. Com ir a esses locais e tentar criar alguma dimensão crítica que dê às pessoas uma boa qualidade de vida e que as faça sentir parte do coletivo. E se olharem para alguns dos votos na Europa, e fizemos isso através de um texto que é de geografia descontente, que foi agora atualizado. A geografia do mal contentamento, do descontentamento, prova a correlação entre as regiões que estão estagnadas ou em perda e esta sensação de que estou fora da Europa. Esta sensação de que eu, ao final, tive algum progresso, mas agora os meus filhos ou têm de emigrar ou não têm emprego, ou têm um emprego que não é para as qualificações em que eu investi. Portanto, há aqui esta sensação. Deixem-me fazer uma última referência a um aspecto que eu referi em Passan, que me estava a dizer, e que eu acho que é muito importante também no âmbito do PRR. E há algumas referências a isso no PRR que têm de ser materializadas, que é o apoio à administração pública. Nós, isto é verdade aqui, é verdade em Itália, é verdade e é outra das características daqueles tais países que sofreram troicas ou coisas parecidas, ajustamentos violentos e uma administração pública que também ela tem de estar desconcentrada, também ela tem de estar presente nos cidadãos e não basta fazer depois uma chave de repartição qualquer. Precisamente porquê? Porque os países, para cumprirem os objetivos da meta do Pacto de Estabilidade, que está agora em revisão, outro tema importante, tiveram de fazer contenções. E fizeram as contenções acabando com o investimento público e acabando com as despesas nas progressões da carreira, nas formações das pessoas, na contratação de novas pessoas. A maior parte dos funcionários públicos, e repito, é aqui em Itália, é um bocadinho na Grécia, a maior parte das pessoas que tinham uma carreira já constituída foram para a reforma e saíram. A administração pública está-se-lhes a pedir agora que se adaptem ao discurso ambiental, ao discurso digital, ao discurso tecnológico, que façam PRRs, que façam mais isto, que façam mais aquilo. O que é que acontece? Nos países fazem-se contratações fora dos ministérios e fora das estruturas. E passado um tempo, nós verificamos que, de facto, fora das estruturas é que está o saber sobre o país e que as próprias administrações públicas se transformam em estruturas acríticas. Ora, por isso nós criamos, digamos que está debaixo também da minha alçada, a parte das reformas, a parte das reformas, o instrumento de apoio técnico, está neste momento a apoiar todos os países europeus que precisam de apoio para reorganizarem, redinamizar, nomeadamente a sua, ou reorganizar em determinados setores. Curiosamente, todos, e repito, todos os países europeus pediram este tipo de apoio, que é apoio técnico. Estamos a trabalhar com a OCDE também para robustecer as administrações públicas, mas é importante que, de facto, não haja um esvaziamento da administração e que elas, digamos, hajam, estrategicamente, esta preocupação de reter as novas competências dentro da administração. Isto requer, e é por isso que o lado das reformas do PRR é tão importante. Os espanhóis estão a fazer as reformas, aparentemente, e parece que está a correr bem, a reforma da Segurança Social e a reforma das leis laborais. Vários países estão a fazer várias reformas e eu acho que isto é um fator absolutamente essencial para que o esqueleto do país onde tudo isto funciona e a relação com os privados possa ter a tal simplificação, rapidez, eficácia, eficiência, etc. Mas sem material humano isso não acontece. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Comissária. Agradeço à Comissária Elisa Ferreira este tempo que passou connosco para estas 25 perguntas. No 25 Perguntas Elisa Ferreira, uma iniciativa do Clube dos Jornalistas, nos 40 anos do Clube dos Jornalistas e nos 50 anos das comemorações do 25 de Abril. Agradeço naturalmente aos cinco jornalistas responsáveis pelas perguntas. O meu trabalho foi mesmo o mais fácil, foi apenas de organização e distribuição do jogo. Agradeço ao Francisco Sarcílio Cabral, à Helena Garrido, à Maria Deus Rodrigues, à Joana Nunes Mateus e ao Paulo Barriga. Acho que as perguntas que aqui fizeram, de alguma forma, se serviram para enquadrar aqueles que são os principais temas das quais Elisa Ferreira é responsável e que, como vimos, têm muito a ver com o presente e com o futuro de Portugal. Muito obrigado. Obrigada. 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 Então, vai lá. Obrigada. Obrigada. Obrigado.